Santo Cruz falou hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan News e você vai ficar informado com essa notícia ele falou de Lula e das Forças Armadas fique aqui comigo e seja atualizado e se você gostou da nossa notícia curte, comenta, compartilhe e me segue para mais atualizações e notícia política e a notícia é essa em entrevista ao Jornal da Manhã do Jovem Pan News o general da reserva falou sobre o encontro do presidente da república com comandantes militares do Ministério da Defesa nessa sexta-feira dia 20 e ele ressaltou que não há do que se preocupar porque nos seus oito anos de governo as instituições estiveram sempre apaziguadas e estavam com ele nunca houve problema algum entre Lula e as Forças Armadas e Santos Cruz também pontua não deixou de alfinetar o ex-mandatário, o ex-presidente da república Jair Messias Bolsonaro e ele diz que Bolsonaro militarizou seu governo enchendo de militares da ativa e isso causou muito problema e desgaste das instituições e ele diz que se tem um culpado que isso aconteceu no país a culpa está sobre os ombros de Bolsonaro lembrando que Santos Cruz fez parte do ministério com Bolsonaro e por divergências de opiniões ele simplesmente foi demitido e eu pergunto a você o que você achou da fala de Santos Cruz general da reserva comentarista político deixa aí o teu comentário se chiste e aí não eu from Obrigado.